Esse mês, mês de agosto, é um mês muito importante na questão da área da saúde. Por quê? É o mês que a gente incentiva a importância do aleitamento materno. É algo que já é bastante tempo, todo ano a gente faz a mesma coisa, traz novidades. E esse ano não poderia ser diferente, porque é algo importante. Amamentar é importante, aleitamento materno é muito importante, tanto para a mãe como para a criança. Então, com isso, vendo a importância desse mês que nós temos, dia 19 de agosto, sexta-feira agora, no PSF1 Centro, ali na rua do escritório do Batistela, nós vamos ter uma ação, que vai começar a partir das 8 horas, vai ter a Fernanda Radman, que ela vai falar sobre a importância, autocuidado, que a mulher tem que ter nesse momento. E também nós vamos ter com a fonodióloga Camila Prado, onde ela vai falar sobre como funciona esse processo da fonodiologia na questão da amamentação. Então, vai ser sexta-feira agora, no PSF1, a partir das 8 horas da manhã. Vamos ter a Fernanda, como já foi dito, e a Camila, e também vamos ter um delicioso café da manhã, sorteio de brindes, vai ser algo bem dinâmico na sexta-feira. E é importante lembrar que este faz parte, como você mesmo disse, do calendário do agosto, um mês que tem bastante campanhas. A gente pode até lembrar da que foi realizado também sobre esse tema no PSF2, ali falando de exercícios. Sim, então, assim, é isso mesmo. Semana passada foi no PSF2, da Vila Morena, sexta-feira agora no PSF1, e na próxima semana que vem é o PSF da Mangueira. Então, nós vamos trabalhar com os três PSFs nesse mês, sobre essa importância que é o agosto dourado, que é o aleitamento materno, que é tudo bem, bem bacana. E não deixa de ser um investimento na área da saúde aí, cuidar das mamães, seja mãe de primeira viagem, seja mãe de segunda viagem, o importante é estar atento a essas palestras. Sim, é estar atento. Ah, Reila, uma pergunta. Mas só quem está gestante, gente, é pré-gestante, quem está amamentando, né, pessoas que têm dúvidas, então vai ser aberto, né, então a gente espera vocês, vai ser uma manhã bem legal, bem bacana, vai ter brindes, vai ser algo bem dinâmico. E bem completo mesmo, aproveitando você, Reila, que é nutricionista, sabe o quanto que é importante o leite materno para a formação da criança, né? Sim, é tudo, né, Luísa? É o alimento mais saudável do mundo, é o leite materno. Tá ali, quentinha, a mãe tira, não é forma, não tem perigo de contaminação, é muito saudável, né? Igual a mãe que amamenta certinha, ela tem de ter uma criança, uma adolescente, um adulto saudável, tem tudo a ver. Igual eu falo, agosto dourado, mas por que dourado? O dourado, ele submete a ouro, né? Ouro é o mais forte, é o mais bonito, é o mais caro, e por isso essa importância do leite materno. E só para a gente fechar mais uma vez para mamães e gestantes aqui do centro, mais uma vez o dia e o horário dessas palestras. Ó, então vai ser agora, sexta-feira, dia 19 de agosto, a partir das 8 horas da manhã, no PSF 1, ali do PSF Centro, na rua do escritório do Batistela. A partir de 8 horas da manhã, vocês vão ter um café da manhã delicioso, brindes, palestrantes, Fernanda Radman e Camila, né, fonodióloga. Então vai ser uma manhã bem bacana. A gente espera todos vocês. Tchau, tchau.